Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa, se você acha que vai me ganhar Conheço teu corpo, acertou de novo E se imaginou que eu ia por minha saudade Na sua mão você tinha razão Você tinha razão Embaixador! Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Essa aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Essa aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca E se imaginou que eu ia por minha saudade Na sua mão você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Essa aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Essa aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Você acertou na mosca Nessa você acertou, hein Fala comigo, bebê